Será que realmente tem mesmo, Thys? Então, Thiago, não sei, hein? Pessoal, já andamos mais ou menos um quilômetro numa estrada assim, ó. E o carro não entra aqui, cara, é muito solto isso aqui. A gente não vê nem o sinal dele, né? Tem o sinal. Isso aí não, se a gente vai puxar. E pra voltar depois, já tô pensando na volta. Ui! E olha isso aqui. Thiago, imagina isso aqui de noite. Cara, vai ser muito louco. Se realmente existe esse cemitério aqui. Thiago, só pra fazer esse trio aqui de noite a pé. Rapaz do céu. Tenso, né? Nossa senhora. Olha essa mata fechada, gente. Mas parece que não viu o final. Não tem final, caramba. Tá difícil, hein? Eu tô cansada já. Quem aí teria coragem de andar nesse trio aqui de a pé, de noite, de madrugada? Deixa nos comentários, quero ver quem tem coragem. Gente, é longe isso daqui, hein? Será que é ali embaixo? Será? Então. Não vê final, cara? Não vê nada. Ou será que os túmulos é assim no meio? Então. Sei lá. Ah, mas tem que ser alguma coisa, né? A gente ficando, sei lá. Vamos andar mais um pouco aí. Vamos andar. Vamos ver se nós achamos. Vamos acelerar o passo. Galera, olha aqui. Estamos tendo que atravessar esse local aqui. Thaís, tá tenso, hein? Ah, consegui. Ave, cara. Olha aqui a água. Nossa, meu pé virou um brejo. Nossa senhora, achei que não ia dar conta, não. Thaís, será que tem mesmo esse local, velho? Cara, não sei. Tô na dúvida agora. Galera, tem uns trilhos ali. Parece que tem outro trilho ali, Thaís? Só faz a curva assim, ó. E aqui? Será que não é aqui? Será? E agora? E agora? Vamos vendo aí. No mapa não aparece? Não. Tem uma placa aqui, hein? Nossa senhora, um brejo. Ruínas da igreja, 100 metros. Ah, então vamos ver. Entrada histórica. Olha aí, que brejo. Galera do céu. Estamos tendo que enfrentar um brejo. Vocês não têm noção, mano. Olha isso aqui. Se embora, hein? Eu quero muito like. Senão não volta aqui à noite, não. Nossa, Thaís. Se tiver jacaré aqui. Olha lá, tô vendo ruína já. Mas e o cemitério? E o cemitério? Meu pai amado. Crê em Deus, pai. Por isso que desativaram, né? Por isso que desativaram. Caramba, cara. Espero que vale a pena achar esse cemitério. Porque pela foto que eu vi, é muito louco. O que é isso? Escutou? Sim. Nossa. Parece um grito, cara. É, galera. Estamos chegando aqui nas ruínas. É de uma igreja, né, Thaís? É. Eu não sabia que tinha, não. Não sabia que era o cemitério. Olha aí. Cidade de fantasma aqui. Mas será que o cemitério é perto da igreja? Galera do céu. Thaís, não tô vendo o cemitério aqui não, hein? O cemitério aqui é pra cá, no mapa. Pra cá? Vamos ver as ruínas ali, certo? Tá longe? Pessoal, isso daqui é uma ruína antiga. Aqui era uma igreja. É que era uma igreja. Depois a gente vai pesquisar certinho. Se a gente achar alguma coisa, a gente coloca no vídeo. Olha aqui, cara. Era uma igreja bem pequena, né, Thaís? Tem o jeito, sim. Ó, tem as ruínas ali. Mas é só isso aqui. Na verdade, só os pilar, né? Só os pilar. Vamos ver se a gente achou. Vamos ver se a gente achou. Onde que fica o cemitério aqui? Vai ali e já entra à direita aí. É perto aqui? É aqui. Só que aqui, ó, tu não vai conseguir entrar por causa da água, né? Aí tu dá uma volta ali, ó, e já vai ter uma entrada. Tu pode ir que tu vai sair pra dentro do cemitério. É perto ali? É perto. É que aqui é impossível de tu entrar. Vai por ali que é bem pertinho. Obrigado, hein? Valeu. Aí, galera. Sorte que a gente encontrou o pessoal aí. A gente tá mandando pro outro lado, cara. Tá mandando pro outro lado. Perto da igreja, né? É. Então realmente tem um cemitério, hein? Realmente tem um cemitério, então vamos ver se a gente encontra esse cemitério abandonado. Ainda bem que a gente perguntou que a gente já tava querendo ir embora sem... Olha, pessoal. Eu fiquei até meio com medo porque não é estar no meio do nada aqui, velho. É um lugar isolado. Tá isolado pra caramba. Aí o pessoal ali, gente boa. E agora, enfrentar isso aqui de novo. Estamos indo em busca do cemitério. O rapaz disse que era por aqui. Achamos. Achou? Nossa, e pra passar essa lagoa. 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 Nossa senhora. Ah, Thiago do céu. Gente. Essa lagoa aqui, um preso, hein? Podia ter passado por lá. Vai. Meu pé já virou. Nossa, mas que bagunça sinistro, velho. Caraca. Fala, guerreiros. Eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, a gente estava em busca desse cemitério abandonado, né, Thaís? Sim. O pessoal falou que é muito assombrado aqui. E realmente, o local é sinistro. Já tô com medo aqui. Pra chegar aqui, é muito sinistro. Então, galera, eu quero muito like nesse vídeo aí, velho. E se inscreve no canal que eu não pôs inscrito. Vamos ver esse local aí, Thaís? Vamos lá, Thiago. Bora. Bora. Ah, parece que foi recentemente. Esses daqui, né? Parece linhas. O que acha, mano? Ó, gente, parece que essas duas colas... A gente achou que era abandonado. Licença. Licença. Você quer dizer que é uma placa? Thiago, você consegue erguer pra gente ver se tem o mapa escrito? Não, a placa é desse lado, ó. Ah, não tem nada. Olha, esses daqui parece que foi recentemente. Mas não tem data. Dos Santos. Pedro. Pernelongo e Migueles, né? Pernelongo e Migueles. Parece que foi recentemente. Parece, esses daí. Parece sim. Olha a vela ali. Tá vendo? Esses daqui já parece... Ui, duro que nós estamos andando em cima dos túmulos. Então, nós não temos como saber. Não tem nome, não tem nada. Vai que é sincente, cara. Caramba, cara. Thiago, o pé tá afundando aqui. Tá afundando, galera. Isso aqui é muito... Afunda pra dentro de uma corda. É mole, cara. É mole, esse aqui. Isso aqui já afunda. Olha. Ah, essa daqui já é de... De... Como chama? Cimento. Cimento. Não dá pra entender aqui. Não dá. Thaís, é muito antigo isso aqui. Muito. Olha, a gente tem muita cruz. Muita. Que capo milhoso. Olha ali, galera. Olha aqui. Você é louco, mano. Jesus amado. Um buraco aqui. Esse lugar aqui de noite, ele deve dar arrepio. Olha, tem um pessoal de moto. Cara, é que tem trilhas no meio dessas florestas. Tem trilhas. Olha. Aqui é o crucifixo, né, Thiago? O não é crucifixo que fala, é cruzeiro. Por que o cara veio rodear nós aqui? Ai, que medo, Thiago. Não é de nada. Ai, tem um pernê longo aqui. Ah. Meu Deus da mãe. Olha aqui. Um cruzeiro. Olha o tanto de velas, pessoal. Olha, eu acho que tem vida ali, ó. Tem aí? Comida. Ó. Tô com medo aqui. Vamos sair daqui? Vamos, a gente já veio conhecer. Olha, a gente tem que andar uns dois quilômetros no meio desse local aqui, pra poder... Eu tô com medo desses caras, velho. Vamos sair daqui? Vamos. Vamos até ali, ó. O que será que ela aqui veio pra então? Onde cremos, cora pra pó. Esparou de moto. Tá conversando. Então. Esparou aí pra... Gente, mas olha que sinistro. Muito louco. Vamos sair daqui, amor. Só tá, gente. Aqui é perigoso. Essa, né? Muito. Eles têm bastante. E, pessoal, isso aqui parece que foi recentemente, ó. Parece. Isso aqui, de certeza, que eles foram enterrados recentemente. Mas falaram pra gente que era abandonado, né, amor? Era abandonado? Estranho, hein, cara? Estranho. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi uma aventura a gente procurando esse cemitério. Cara, eu... Sério mesmo, eu queria muito vir aqui à noite. Vou ver se a gente consegue vir à noite aqui, Deís. Fazer uma investigação. O local é muito pesado aqui, muito sinistro. Só essa estrada pra chegar aqui é tenso, hein? Então, galera, deixa muito like. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Amém.